Ai, foi só falta para o microma, cara! Ai, deu-te intoa! Ai, meu amor, eu não sei, eu quero que sim! Oh, meu Deus, o que é isso? Oh, meu Deus, o que é isso? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, o que é isso? Oh, meu Deus. Eu sei da nada, não?